Com a decisão do Supremo Tribunal Federal em acabar com a prisão em segunda instância, muitos dos elementos que foram presos pela Operação Lava Jato por atos de crime de corrupção podem ser libertados. Um deles é o ex-presidente da Câmara Federal, Eduardo Cunha. O TRF-5 derrubou recentemente a prisão preventiva do ex-deputado, cassado e ex-presidente da Câmara dos Deputados. A decisão, no entanto, não garante a sua liberdade imediata. Ele cumpre outras duas prisões de processos distintos. A informação consta do site Conexão Política e informa que na última quarta-feira o Tribunal Regional Federal da 5ª Região concedeu um habeas corpus ao ex-presidente da Câmara dos Deputados. A decisão suspende apenas uma. Uma das prisões preventivas do ex-parlamentar do MDB. Ele foi expulso do partido e foi, na sequência, cassado do seu mandato por problemas com o PT. Por casos de corrupção comprovados, mas a cassação ocorreu por problemas com o PT. Ele vai permanecer preso por conta de outros mandados de prisão preventiva decretados em vários processos, que são diferentes daquele em que ele realmente obteve esse ganho de caos, esse habeas corpus. São ações que ele responde por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo a Petrobras e a Caixa Econômica Federal. No caso em que recebeu o habeas corpus, Cunha é investigado por recebimento de propina em troca de favorecimento às empreiteiras Odebrecht e OAS. O Tribunal decidiu, o TRF-5, suspender a prisão preventiva por 2 a 1. participaram do julgamento os desembargadores federais Hélio Vanderlei de Siqueira Filho, Francisco Roberto Machado e Alexandre Luna Freire. É isso aí. Se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Tchau.